O filme é sobre uma menina jovem, trabalhadora, muito pobre, que vive em uma família desajustada e precisa muito de sapatos, mas não tem dinheiro para isso. E ela acaba trocando uma relação com o homem para ter esses sapatos. Mas o foco do filme nem é tanto a trama, mas principalmente a abordagem, porque a abordagem se demora bastante sobre a subjetividade da personagem. A gente não cria uma conexão com o explorador da Eva, protagonista, porque ele não tem importância. O foco são os conflitos, as dores, os pensamentos, as reflexões da protagonista, e o filme se demora completamente sobre essa subjetividade, focando em momentos que muitas vezes são esquecidos e é uma narrativa comum. Então é um filme bem diferente, que vale muito a pena ser visto. E aí E aí